Faz o trenzinho de bandido que as piranha tá olhando DJ, 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 DJ Aranha! Seu monstro! Joga pro DJ Aranha, quer Pitbull do Coupado Tu não conhece a caixa d'água, hoje tu vai conhecer Lá no beijo do amor, mano Calvi pra te comer Lá no beijo do amor Aranha pra te comer Lá no beijo do amor Aranha pra te comer Faz o trenzinho de bandido Que as piranha tá olhando DJ Aranha Seu poncho Ela faz jogo Vai jogo Ela joga pro mano pro pai Que é pitbull do comando Ela joga pro primo P Que é pitbull do comando Ela joga pro mano feijão Que é pitbull do comando Ela joga pro mano da fé Que é pitbull do comando Ela joga pro DJ Aranha Ela joga pro DJ Aranha Que é pitbull do comando Ela joga pro DJ Aranha Ela joga pro DJ Aranha Que é pitbull do comando Tu não conhece a tchaixa d'água hoje, tu vai conhecer Lá no beijo do amor, manda um palco e vai te comer Lá no beijo do amor, ganha pra te comer Lá no beijo do amor, ganha pra te comer